Bora conferir o game Tormented Souls, game de terror aqui. Uh, vamos passar medinho hoje, hein? Tô sentindo, tô sentindo. Hoje é a Gabi que vai jogar. Galera, é o seguinte, o game ele saiu faz pouco tempo aí, saiu esse ano. Ele saiu pra Playstation 4, 5, Xbox One, Series, PC, a gente vai testar a demo aqui no PC. Eu quero passar medo com a Gabi aqui, cara. E se vocês quiserem testar também, aproveitem a demo, que vale a pena, hein? Vamos ver, vamos ver. Boa, cara. Eu sei que vale a pena de começar a jogar, louca. Ela vai tomar um monte de susto, já vai desistir logo, né, cara? Bora lá, então, hein? Bora lá. Novo jogo, vamos nessa, né, cara? O cara vai jogar de controle, né? Vamos, ó, tô com controle de Xbox aqui, então bora que te bora. Ó, eu vim falar que esse jogo é dos bons, ele é meio que uma mistura de referências de Silent Hill, Resident Evil. E eu achei a ambientação bem legal, por isso que a gente quis trazer aí pro canal, né? Ó, pelo que eu ouvi a galera falando, cara, a demo ela tá em inglês, mas a versão final do game tá em português brasileiro. Já é ponto pra eles, né? Ah, não, versão brasileira necessária sempre, né? Olha aí, nossa galeta aqui. Sempre quando a pessoa vai fazer alguma coisa importante, tem a campanha que toca. Eu prefiro não atender às vezes, acontece. Uma carta pra mim? Eu nunca recebo cartas. Uma carta pra mim, eu nunca recebo cartas, hein? Tá bem, que coitadinha, nunca receber carta. Bom, quem é que recebe carta hoje em dia? Não, eu não recebo carta não. Pensando bem... Só boleto, né, velho? Tá, do John Doe Wilberger Hospital Winter Lake, né? Para Caroline Walker. Ok. Fechou, né? O que que tem dentro da carta, Gabi? Tá. Vê se tem como, tipo, lamber a carta pra B, sei lá. Abre, louco! Oi! Minha cabeça, o que que foi isso? De que que foi isso? Digo eu! Você acha que pode simplesmente nos abandonar aqui? Não gosto disso. Crianças assustadoras não é bom. Nunca é bom. Já faz duas semanas que ela recebeu a carta com a foto, né? Desde então ela não ficou muito bem, né, cara? As imagens das garotinhas não saíram da cabeça dela. Ela fica acordada de noite, quando ela dorme, ela sonha, tem pesadelos, né? Então, lá estamos nós, no hospital. Por que não, né? Se ela ficou apavorada com a foto, vamos lá encontrar pessoalmente. Vai dar bom. Pegar as respostas aí do que que é isso, né? Sempre dá bom, né, galera? Certeza. E óbvio que ela vai, tipo, de madrugada no hospital, né, véi? Nossa. Eu jamais ia fazer um negócio desse, né? Tá, esse começo tá muito Resident Evil, tá muito Jogos de Terror, que começa muito bem. Eu gostei do começo. Também, a ambientação tá legal, olha isso, véi. Bora que te bora, vasculhar tudo. Que hospital é esse, cara? Pois é, né? Para de se esgueirar, louca. Bora. O que foi isso aí? O que foi isso? Ela levou uma paulada, uma flechada, nem viu o que foi isso, cara. Meu Deus, já começou como? Banheiro privado. Gente, que eu... Ih! Já foi o fígado, já foi. O rim. O rim, já foi o rim. O fígado já morreu, então. Não, era o rim. Gente, já foi o rim. Pelo menos um já foi. Meu Deus, Jogos. Eita, ela tá pelada. Ela tá pelada. Ô, YouTube. Um salve pra galera do YouTube. Que sinécia? Gente, não é hentai, não é? Vocês não viram nada que a gente botou dois budoguinhos em cima, então. Ah, sim. Um budogue do futuro está nos avisando que... O que é isso, cara? Tá parecendo tudo. Chocada passada. O que é isso? Não, agora precisa de três budoguinhos. Calma. O que é isso, cara? Que olho, o que é isso aí? Tiraram o olho dela também, cara, não tô acreditando. Oh, no. Calma. Tá, cara, os equipamentos aí, respirador, o que eles fizeram comigo, né? Cara, o que eles fizeram contigo, minha filha? Nem queira saber. Ai, eu não creio que tiraram o olho dela. Não, não deve ter tirado, né, cara? Deve ser zoeira, não é possível. Um dos rinhos, eu tenho certeza que foi, né? É, uma boca esse olho. Aff. Meu Deus, que jogo é esse? Que horror, cara, esse início, velho. Gente, eu já tô... Ó, se vocês queriam me apavorar, vocês já conseguiram, ok? Deixa eu só ver se eu não perdi nada aqui. Tá, e você já foi. Gente, eu tô horrorizada. Eu tô apenas horrorizada. Se era o Mario que dá pra me esconder, certeza. Não, tem coisa aí, ó. Ah, tem coisa aqui. Olha o diário, cara, do William Wilberger. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, cara. Depois de todo o sofrimento que passamos, nos últimos anos, Maria, minha esposa amada, me abençoou com duas anjinhas, né? Lindas, né, cara? Lastei mais. Depois disso tudo, ela voltou pra mim. Ela olhou pra mim com seus olhos grandões, né? Como se não tivesse me visto há anos, né? Como se tivesse acordado de um sonho, cara. E não é tudo. Algo estranho aconteceu quando eu olhei o meu relógio pra descobrir o horário do meu primeiro bebê, a Emma, o horário que ela nasceu, né? Quando eu abri as pálpebras, né? O vidro quebrou e as mãos caíram. As mãos pararam, as mãos pararam. Que loucura! Eu acho que tem uma coisa a ver com a outra, cara. Eu não sou muito supersticioso, né? Mas a Maria insiste que é um sinal. Ela começou a usar o horário como um número da sorte, né? E usa pra tudo. Ah! Pera! Calma. O horário, então. Vamos dar uma olhada no horário de nascimento, já que a Maria entendeu que o horário é um número da sorte. Ela deve ter usado pra tudo. Deve ser um número importante, cara. Vamos ver. Não tem como olhar o horário de nascimento da criança. Não. Ah, vamos ver se é aqui do lado, ó. Da criança. Oh, não. Aqui, ó. Aqui tem uma culpa, mas... É a certidão de nascimento, né, cara? Deixa eu só dar a volta aqui. Não. Deve ter algo importante aí. Esse horário, certeza que é um código de alguma coisa. Ó, tem um D3 aqui. Ou O3, acho que é o 03. 03, né? Ah, eu vou saber se era o médico que escreveu. Pode ser um D. O Puzzle já é. A Gabi entendeu o que é o 3 ali, né? Sei lá. Depois que a coisa a gente volta. Tá. Gente, eu... Ai, que câmera maluca. Olha só. Tu tá vindo aqui, ó. E tu vai pra aqui. É, mas é isso, cara. Os jogos antigos eram assim, né? Aqui. Ah, tem um cardeado aí, Gabi. Tem um cardeado. O cardeado deve ser o código lá do texto, né? O que é isso aqui? Um velho relógio de bolso, né, cara? Ou ela usava relógio, né? Não, ela usava o horário, né? Ah, o tempo parou quando as minhas anjinhas caíram do céu. Ih, não tô gostando desse papo, não. Tem alguma coisa do outro lado do... Vamos ver. Não, tem tipo só um símbolo, né? Ah, dá pra abrir, velho. Olha aqui as crianças. Ah, o horário parou, ó. Meio-dia e 35 ou meia-noite e 35. Tá, 12h35, então, né? Tem o cardeado ali deve ser o horário, não deve ser? Vamos tentar. 12h35, né? 12h30. A mulher ficou obcecada que ela ia... Ah, Lolo boa. Tá. Ah, e a gente ficou com o cardeado, né? Tá. Ah, é isso. Ah, beleza, né? O cardeado é nosso agora, né? Abre. Ferramenta, ó, uma ferramenta antiga. Ajustável, né? Tá. Ah, tá. Deixa eu falar. Abre um pouco, fecha. Dá pra ajustar ela, né? Tá. Só tinha isso lá. Olha aí, ó. Deixa eu olhar de novo. Não deixe as sombras abraçarem você, né? Envolverem você, né? O que que significa? Ah, não. Eu não quero saber. Não tem mais nada aqui, né? Não, não tem mais nada. Beleza. O cardeado e a chave. Ah, tá faltando a maçaneta, ó. Tenta usar a ferramenta ali. Isso. Aqui, né? E aí a gente usa a ferramenta, né? Tá. Não, pô. Tem que deixar ela pequenininha, né? I can't be... Hã? Tem que deixar, eu acho que a boca da ferramenta pequenininha, né? Como é que faz? É. Examinar? Examinar. Deixa ela bem miudinha aí. Não tem como? Fechada, miudinha. Aí, aí, aí. Tá. Miudinha, miudinha. Aí. Tá. Vamos lá. Certeza, né? Boa, alô. Eu simplesmente desistia se não fosse tudo. Ah, quando eu vi que ajustava, né, pô? Tá, e aí? Ah, agora vamos ter que descobrir que caminho. Toma! Ai, sei lá. Vamos pra cá. O que é esse hospital que tem um bebê segurando... Olha isso aqui! Uma luz, né? Sei lá de verdade, né? Pelo amor de Deus. Ah, um isqueiro antigo. A casa. Tá, mas ele não acende, não. É, deve estar faltando combustível, né? Ah. O botano, sei lá o que vai... Tá. Tá, beleza, hein? Peraí, deixa eu só ver se não tem mais nada pra cá, rapidão. Vou dar uma explorada aí. Aqui, ó, nessas caixotas aí. Tem não, né? Deixa eu só olhar de novo esse isqueiro aí. Ver se não dá pra fazer alguma coisa com ele. Combinar, examinar. Examinar foi o que eu já fiz. Vou equipar, já é. Consegue usar ele de lanterna, né? Ah, ele é assim de automático. Dá pra usar ele de lanterna, velho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O cadeado, não. Recursos. O que é isso aqui? O isqueiro que tá equipado. Aqui a foto, o livro e o relógio, né? Tá. Então tá, tudo... Hum, seus conformes. Eu saí dessa porta aqui, concorda? Sim. Eu acho que sim, né? Dá pra ir pro fundo, né? Putz, eu gostei demais da ambientação desse jogo, velho. Não, muito da hora, caraca. Peraí, ixi, pra onde eu vou, será? Eu não sei. Agora tem esse caminho ou tem essa porta branca ou pra cá. É, vai por aí, vai por aí. Aqui? Vamos ver se tem interação aí. Ah, é lá adianta. Sala de espera, velho. Esse quadro ali, ó, todo mundo com máscara, sei lá o que é isso, velho. Peraí, eu que não quero... Que porra é essa, velho. Pai, detesto quando o quadro cai, é sempre um mau sinal. Opa, aqui tem coisa. O que é isso aqui? Os pregos, ó. Conjunto de pregos. Até medo pra que serve isso aí. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, cara. Peraí, eu não quero passar a porta que eu não explorei o lugar ainda. Olha esse boneco aqui, velho. Isso aí, né? Ó. Olha o barulho. Ah, janela do serviço de farmácia, cara. Não dá pra ver nada do outro lado, né? Ó. Ah, uma chave não ficou lá. Será que eu tenho que pegar de volta? Ela, tipo, tu largou ela no chão? Tu usou e largou ela no chão? Não, eu... Sumiu daí. Será que eu tenho que achar outra? É, deve ter alguma coisa pra colocar ali pra girar. Uma alavanca, alguma coisa assim, né? É. Uma máquina de... Ah, não tá funcionando. Eu quero meu refri. Ó, dois. De acordo com as últimas descobertas arqueológicas na ilha de Winter Lake, a tribo Tismui viveu na ilha por mais de 500 anos antes de ser descoberta, né? Por conquistadores, né? Colonizadores europeus, né? A prova disso é um cemitério subterrâneo antigo encontrado dentro da caverna na costa da ilha, né? Esses papos aí de cemitério. Iiii... Ó, mais de 286 esqueletos pertencentes a crianças de 10 anos. Meu Deus, cara. Vou contar uma coisa pra vocês. Meu irmão, quando era pequeno, ele dizia que onde a gente morava, ele mentia, pra me assustar, dizendo que era um cemitério de crianças e começava a contar altas histórias. Só pra me assustar... Olha o pesadelo, ó. The Nightmare. Pintado por Henry Fuseli. Não, um quadro bem suave pra se ter em casa. Bem suave, né, gente? Por que não? E o gado, ó. Tem um gado ali no fundo, ó. Alguns vão se identificar aí, ó. Mostra uma mulher, ó, dormindo. Ela não tá bem dormindo, né? Ela tá meio se esticando. Sai daí, que esse quadro é horrível, Gabi. Tá, tchau pra vocês com esse quadro aí. Tá, vou pra aquela porta aqui, ó. Ah, não, essa aí tá trancada? Tá trancada. Parece que ela é aberta eletronicamente, ó. Tá, então vou voltar pro outro lugar. Só essa câmera que volta meio abrupta, assim, é meio... É bem de meio antigo, né? Tá, calma. Agora pra cá. É uma homenagem aos games clássicos desse gênero, né, cara? É uma homenagem. Bem apegada, assim, Silent Hill, Resident Evil, né? Ó, tá. Também. Vai ter que achar alguma coisa pra abrir essas portas aí, né? Espero não estar passando muito reto pelas coisas, né? Deixa eu só ver se tem algum não. Aqui, vamos descer a escada. Vamos descer. Olha o que tem aqui. Ah, e a gente ainda não foi, né? Não. O diário da Maria Wilberga. A Maria. 6 de junho de 63, né, cara? Meu Deus. O que o William faria quando ele finalmente viu a pele nua dela, cara? Meu Deus. Ele me aceitou, mesmo com as cicatrizes nas minhas costas, deixadas pelo açoite do pai dela. William me perguntou por que que ele fazia, claro, né? Eu expliquei que a dor era pra redimir os meus pecados. Ih, esse papo maluco aí. Meu Deus, que horror, cara. Ah, não quero mais. Dá pra cancelar o jogo? Já não quero mais. Vem cá. Mapa da área. Mapa, pera. Ah, olha aí. Oh, you are here. A gente tá na sala da maternidade, é isso? Hum, olha aí. Tá verde no que eu já fui? Não tá nada a ver. Olha, se for um mapa analógico que funciona dessa maneira, é excelente, né? É, mas não tem cara. Tem cara de, tipo, no vermelho tem bicho. Olha, a gente tá no vermelho. Tá, tem uma porta aqui. Acho que eu vou nessa aqui antes de descer. Mas dá pra abrir. Ih, o que que é isso aqui? Hum, tem símbolos aí. Primeiro é o quê? Tipo um ET? Um ET. Segundo é um negócio egípcio. Faraó é uma abelha. Uma abelha. Que isso, cara? Tá, tem escada aqui e tem escada aqui. Dá no mesmo lugar? Não, mas vamos olhar as duas, né? Not good, not good, galera. Not good. Quanto mais tu desce, pior fica, né? E tá escuro, né? Peraí. Radiologia, velho. Peraí, só que eu desconectei. Calma. Meu Deus, cara. Vai, dá bom. Espera. Isso é um nervosismo, né, galera? Aí. Calma. Peraí. Peraí. Peraí de bloquear, jogo. Ela ficou... Peraí. É, chocada. Ela tá chocada com essa situação. Eu tô adicionando uma camada aqui de tensão. Meu Deus, velho. Vê se tu consegue aqui. O que que deu aqui, velho? Deixa eu olhar aqui. Ué. Aí. Aí, deu, deu. Peraí. Ela ficou com... Em choque, né? Tá, tem uma coisa aqui, ó. Ih, abriu. Ah! Gente, que aquilo, um bicho! Eu vou dizer pra vocês, cara. A gente tá gravando as duas e meia da madrugada esse vídeo, cara. Tá, uma pergunta. Ele não tava numa cadeira de rodas? A Gabi deu esse grito, cara. Gente, não tava numa cadeira de rodas, pelo amor de Deus. Tava, passou correndo. Que nem o Tony Hawk, só que na cadeira. Clica aí pra mim. O que que deu, velho? O cara ficou em choque. Não, eu puxei o controle e saiu tudo, gente. Ai, pra onde que eu vou? Tem pra lá e pra cá. Não quero descer mais. Vai lá pra onde ele foi, né? Não, não quero ir pra onde ele foi mesmo. Gente, que... Olha isso! Meu Deus, não quero mais! Para com isso! Que porra tá acontecendo aqui, velho? Ai, eu vou pra lá. Vai, Gabi, eu acredito. Ai, eu tô com medo. Sério, eu não tô brincando. Isso aqui vai sair alguém dali? Ai, gente, eu juro que eu tô começando a ficar com muito medo agora. Já mudou o clima do jogo, né? Tá ficando tenso. Tá trancada pelo outro lado. Ai, eu acho que eu dou graças a Deus quando tá trancado. Eu acho que quando tá destrancado é pior. Eu já me perdi. Vai por aí, vai por aí. Por aí? Pra cá? Ai, gente, eu vou começar a chorar. Meu Deus, velho. Meu Deus! Não! Ai, o que eu faço? Pelo amor de Deus, como é que essa desgraçada corre? Vai, vai por aí. Ai, isso aqui só que abre. Por aqui, pro outro lado. Ai, não, pelo amor de Deus. Gente! Que porra. Olha isso, cara. Eu não sei o que é pior. Se é o bicho do lado de fora, é esse padre aí dentro. Meu Deus, olha a cara de choque dela, velho. O que diabos tá acontecendo aqui? O que diabos tá acontecendo aqui? Meu filho, você tá pálida. O que aconteceu com ela? O que que é o bicho? Tipo, o que que não aconteceu com ela? Não, ela acordou pelada numa banheira de gelo, sem um dos olhos. Ela encontrou um bicho numa cadeira de rodas. Meu Deus do céu. O que mais? O que mais, padre? O que mais? Tá aqui que aconteceu, né? Gente. Uma pessoa com... Uma cadeira de rodas com facas no lugar das mãos tava me perseguindo. Eu nem consegui ver faca na mão, gente. Tão pânico que eu fiquei. Oh, é você. Você não lembra de mim? Eu sou o príncipe da cidade. Sou o padre da cidade, né? A gente já se encontrou na capela. Alguns dias. Eu não lembro, né? Eu não lembro, com certeza, de ter vindo aqui antes, né? Ih, saiu alguma coisa de passado, futuro misturado? Eu entendi. Talvez eu estou errada. Eu estou velho e de vez em quando eu fico meio confuso, né? O que está acontecendo aqui, padre? Onde está todo mundo? Será que ela é uma daquelas menininhas da foto? Alguma coisa assim, meio maluca? Tipo, ela no futuro está contatando ela no passado. E aí ele reconheceu ela. E aí ele reconheceu, porque essa realidade já conta, ah, sei lá, né? Os pacientes e a equipe foram transferidos para o novo hospital, né, cara? Esse aqui está abandonado. O que está tudo apagado, né? Eu não gosto disso, cara. Alguma coisa pode estar espreita no escuro, né? Algo sinistro acontecendo aqui, algo do mal, né? Se esconde na som. Ah, eu gosto assim, que ela acordou numa banheira de gelo, sem o olho, e tipo, ao invés de vazar, meteu o vazário, ela tipo, não, vamos explorar. Agora vamos explorar. E ele sabe que algo ruim está ali, e está ali com o corpo, né, cara? É alguma forma de ligar as luzes? O velho gerador velho, né, está falhando, às vezes acontece isso, né? Fica falhando. Ah, vai para o fim do corredor, passa pela porta, tem que levar até a sala de gerador, né? É onde o bicho estava? Não sei, tem que restaurar a energia, nesse lugar aí, né? Eu sei, eu vou fazer isso. De boas, vou fazer isso, né? Tranquilo, porque não? Espera, peça isso com você. Espera aí, leva isso com você, não é muito. Mas pode ser útil. É perigoso sair por aí, não é muito. Ah, não me diz. O que você vai fazer sem arma, né? Obrigado, pai. Mas o que você vai fazer sem arma? Aí ele vai dar uma arma para ela. Vai. Meu filho, com a Bíblia na mão, Deus me protege. Ah, tá bom. Por que ele não vai junto com ela, né? Ele diz, vai lá ligar a luz. Vai lá ligar a luz para mim, ali, ó. Passa no corredor com o bicho, que vai te matar. Ali, ó, bem rapidinho, ali, ó. Filhos, não vão juntos, pô. Ah, é o negócio que solta prego. Lembra que pegou de prego? Ah, por isso que eu peguei o prego. Certeza, né? Tá, ô, Gabi, vê se tem que... Calma, já vamos equipar essa porra. É, vê se tem que combinar, né, a arma com o prego, né? Vê se tem que combinar, né? Ah, esse é muito Resident Evil, né? É, ele tá com 10 dentro já, né? Ele tá com 10 ali, é só para recarregar, né? Tá. Tá, beleza, tá equipado, tá equipado. Ah, maluco. Aí, ó. Au! Au! Tá. Pera, meu Deus. Eu já testei, mas vai dar bom. Tem 10, agora tem 9. Gabi, tem esse tipo de jogo recurso, é escasso demais. O bicho tá aqui! Vem, vem. Vem, ai! Ai, ai! Vai, atira! Atira! Sabe, morre! Ai, ai, ai! Sai, 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 sai! Atira, Gabi! Ele não morre, morre? Morreu! Morreu! Meu Deus, a Gabi matou. Gabi, recarrega. Não, ele não morre! É só passar por ele, vai, 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 vai. Meu Deus! E agora, fucking shit! Vai, Gabi! Tá escuro! Meu Deus! Me ralei! Foi de vez, né? Ah, foi de vez. Ai! Aí! E agora, Lolo, eu não sei para onde ir, meu Deus. Ele renasce ou foi só uma vez, hein? Não, ele renasce, esse lixo! Não, tá parado, tá parado lá no fundo, Gabi. Esse lixo, cagado. Calma, Gabi. É para onde que eu vou? Acho que é onde ele está. Isso, vai lá. Recarrega a arma primeiro, hein? Como é que recarrega? Não sei se ele recarrega automático, né? Ai, Jesus. Caraca, só tem mais dois. A Gabi usou quase tudo, velho. Ai, será que ele vai... Ai, sei lá, eu já abri isso aqui? Tá trancado pelo outro lado, né? Vê se não tá com ele a chave, ó. Isso aí não é bom! Isso aqui é uma porta? Vê aí, dá uma luteada aí nele, não tem como, né? Pois é, tinha que ter um bom lute isso aqui, né? Não dá. Ô, Gabi. Ah. Acho que vai com a lanterna, né? Fiquei essa mão aí. Ah, vou me equipar a lanterna. Boa, amor. Boa! Que as ideias são sempre do Lolo são melhores. Aí, ó. Olha, ali, tinha uma passagem, Ferreira. Ah, tá. Uau! Por aqui tem caminho e tem caminho pra cá. Tá, eu não lembro que ele falou no fim do corredor, né? Era a sala do gerador. Tá. Ai, a música tá ruim. A gente veio daí? A gente veio daqui. E aí, cara? Tinha que olhar naquele mapa. Onde é que tinha o mapa, né? Boa pergunta. Não, o cara já tô bem confuso. Pera. Pera. Ah, a gente já passou nessas áreas aí, né? Meu Deus. Aham, essa aqui já. Mas ele falou fundo do corredor. Será que era do outro lado da sala dele? Fundo do corredor seria aqui, concorda? É, mas aí vai até o final do corredor, né? É, final do corredor seria pra cá. Vamos dar uma explorada aí, que na sala do gerador... Não. Aqui tem um treco. Aí não é não, Gabi. Isso, vai indo aí que deve... Ah, aí não... Tá. Bati uma outra escada ali em cima também, que a gente não foi. Ah, tinha mesmo, né? Lembra? Vamos ver se a gente encontra aquele mapa, né? O mapa pode nos ajudar também. É só subida. Bom. Vamos subir, né? Aí, o mapa, o mapa. Ah, era aqui o mapa. Boa. Onde é que tá, cara? A gente tá na maternidade, cara. Onde é que é a sala do gerador, velho? Não diz, né, velho? Dental room, public bedroom. É só o mapa desse andar. A gente vai ter que achar o mapa do outro andar, né? Não é não. Tá. Bom, acho que vamos voltar. Será que era lá na sala dele, pro outro lado? Pode ser, né? Pode ser, né? E a gente achando que tinha que dar essa arma. Ah, não. Mas se ele deu essa arma, era pra matar o bicho? Tem que matar, né? Só faltava eu ter saído do lugar dele e ter voltado. O bom é que eu tô de calça marrom, gente. Eu tô preparada pra tudo. Tá, aqui, ali eu vou dar de cara com o bicho de novo. Pra cá, eu já fui, tipo, voltar aqui e ver se no caminho... Onde é que tinha o bicho... Tem algum gerador aqui que eu não esteja vendo? Vai indo, vai indo. A gente passou correndo aí também. Tipo, isso aqui é o quê? Essa, aí, ó. Essa entrada aí. Ah, tá. Isso aí que tá trancado do outro lado, né? Tá trancado. Então não é aí, né? Pro outro lado, pro outro lado. Já tava vindo daí. Vocês tão vendo que eu não tô perdida já, mas aqui... É, vai indo por aí. Ó, tem o treco de gerador, não tem ali? Aquele treco amarelo. Vamos ver, né? Essa aqui deve... Tá bem trancado, tá trancado, né, velho? E o bicho sumiu ou ele tá por aí? O bicho tá deitado lá ainda, né? Tá aqui, eu vou ir de novo aqui pra ver se... É, ver se é do outro lado, né, velho? Não, essa sala é nova. Ah... Não tá plugado. Não tá plugado. Não, essa é do padre, essa é do padre. Ah, não, tá. Ah, mas eu vim por essa porta. Vê se tem outra porta. Aqui no fundo do corredor, talvez aqui. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Era aí o tempo inteiro. E se eu gastei todos os pregos e eu tiver que matar um bicho aqui? Ferrou, né? Aí, o que que tem aí? Uma seringa com morfina, velho. Ah, trata ferimentos pequenos, né? Ah, a gente vai se injetar isso? Tá, vamos levar, né? Vamos levar. Não tem nada. Não tem ferramenta pra tirar esses? Não. Teria uma ferramenta pra pregar. Pregar ainda mais, né? É. Olha aqui, que seria o tipo gerador. Aqui não tem nada, não. Tem não, né? E olha que sinistro isso aqui, ó. Ah, deu interação aí, ó. Ah, aqueles trajes radioativos, né? Nossa. Na parede. Tinha uma foto de uma galera, né? Com umas máscaras de radiação. Ah, o diário da Maria, né? Tá, beleza. O William me prometeu, né? Aí, quanto a história da Maria, né? Nossa, eu não explorei nada pra cá. É, ainda tinha mais coisa por aí, né? Que maluca. Olha aí. Ah, maluco. Então fechou pra tirar as tábuas de madeira lá da porta, né? Tá sempre falando que não tá plugado, né? Quando é tipo ir no computador. É. Tá, aqui não tem nada. Podia dar uma paulada com esse treco, com esse padre estranho aí. Não, o padre tá ajudando, pô. Não, mais ou menos. Ele não ajudou muito. Mais prego, ó. Tá. Ok, vamos pro corredor. Caraca, a gente foi pro corredor errado, véi. Porque não precisava ter enfrentado o bicho, o Lolodo tem noção disso. Tá louco, meu. Agora, recursos. Ok. Aí, véi. Nossa, que boa coisa. Não deve ter pra alguém ter pregado essa porta. Tem que fecharam, né, véi. Logo é a sala do gerador. Tá muito escuro, pera. Tá muito escuro. O que é isso? Dá pra abrir ali a... Não precisaria. Será que dá pra... Usar aí? Pra agora, mano. Será que não dá pra abrir com a mão? Não, né? Tem que usar um item. Ah, tem que usar alguma coisa, né? Não, vou explorar a sala, deve ter alguma coisa talvez por aqui. Aí, pro fundo, ó. Aí, a esquerda dá pra subir. Pera. Esquerda? Aí, ó. Por aí. É que ele muda a câmera, ele me perca um pouco. Calma aqui. Ah, aqui tem o mapa! Ah, o mapa. Agora a gente já achou, né? Mas olha aí, ó. Ah, o morgue lá é o necroteiro onde o padre tá, né? A gente tá na sala do gerador. Ele tem que passar pela sala do raio-x. Tá. Ah, o mapa. Agora dá pra levar o mapa, né, véi? Será que tinha o mapa do outro lado também? A gente não coletou, né? Certeza! Certeza! Que eu passei. E agora? E aí, dá pra apertar alguma coisa ali? Podia apertar com o dedinho, assim, né? Ah, ou iniciar, né? É isso, né? Não, tá sem energia? Tá sem energia. Isso vai chamar bicho, certeza. Uma válvula, ó. Parece que caiu de alguma coisa essa válvula. Lembra que tinha uma porta? Que tinha um... Tipo, um tequinho assim pra tu grudar alguma coisa? Tinha, tinha a mesa. Né? Tá, eu acho que tem que procurar em outra sala, né? Tipo, eu acho que não é aqui. Não, essa válvula não tem como botar aí não, né? Vamos tentar botar aqui. Não dá, né? E não... Tem um armário ali pra tu abrir? Lá embaixo, quando tu desce aí nessa sala de gerador? Aquele que parece que falta uma maçaneta, alguma coisa assim, né? Aqui é a porta. Deixa eu só ver aqui nesse armário. Ah, tem coisa aí? Tem. Ah, mas prego, cara. Sinal péssimo. Onde que tu achou? Aí, não era aí? Ah, pode ser. Não dá pra botar isso aí aí? Não, né? Não. Então é lá no outro lugar mesmo, né? Como é que a gente vai ligar esse gerador, velho? Deixa eu só ver uma coisa. Não adianta só. Ah, nem precisa botar nada. Usar a mão, né, cara? Ah, tá. Daí eu usa esse aqui ali. Meu Deus, cara. Meu Deus. Vai dar bom. Era só abrir com a mão, velho. Tá, é isso. Deve ter que dar play lá em cima. É isso, velho. Tá tudo ligado, né? Acho que sim. Peraí, tem uma... Já peguei isso? Ah, não. O livro de registro, cara. Tem um problema com gerador elétrico, ó. A pressão no gás deve ser exatamente... Deve ser exata, ó. A pressão deve ser exata pra iniciar. A press... Peraí. Ele tem uma instrução ali. A pressão correta tá escrita no painel de controle. Então tem que ir lá no painel de controle e ver qual é que é a pressão exata, né? Ah, é. Provavelmente lá em cima diz qual é a pressão e ali a gente vai ter que ajustar as válvulas, né? Tá. Aí. A pressão é exata, né? Ah, ali, ó. Dez. Dez lá em cima. Tá. Não é isso? Tá. Aí vamos ver como é que a gente ajusta isso nas válvulas ali, né? É. Putz, cara. Achei legal o game, hein? Não, tô achando muito maneiro. Passou, passou. Calma, passei. Essas câmeras virando aqui me deixam um pouquinho confusa. Tá aí. Ah, tá. A pressão tá ali, ó, Gabi. No visor, né? Então a gente tem que mexer cada válvula pra ver como é que vai ser a distribuição. Aí diminuiu. Diminuiu também. Diminuiu aqui só 10. Tá vendo? Esse aqui diminuiu o game quase 15. Esse aqui diminuiu... Tá, e os de baixo lá. Tem que ir pra 10, né? Isso, tem que aumentar. Foi 5. Aumenta, aumenta. Aí. Esse aí eu acho que tem que estar ligado. O do meio dá pra desligar, eu acho. Aí vamos diminuir os outros, né? Quase. 10. 10. Fechou, né? Ok. E agora? Perfection. Perfection. Isso aí. Tá. Aqui. Aí vai dar bom, hein? Vamos embora. Boa, Gabi. Amo, meu filho. Tá, e aí? Não? Não deu? Ou ligou já? Não. Tem que estar verde. Ué? É lá em cima é 10, né, velho? Ué? Vê aí como é que ficou. O quê? Como é que ficou que é? Tá apagado ainda, né, cara? Não, tá apagado. Ué? Será que tinha que mexer alguma coisa lá? Ué, velho. Tinha dado 10 certinho, não tinha? Pois é. Ué, não ficou em 10? 9. 10. Ué. E aqui são só as válvulas. Pra mexer. Aqui no reloginho não tem nada. Ué. Tá certinho o 10, né, cara? Não tem como ser diferente, né? Não. Será que tem, tipo, fechar isso aqui? Não. Eu acho que não, né? Ah, tá perfeito, né? Não, tá perfeito, tá realmente no 10. Bom, vamos ver se tem alguma interação lá em cima que a gente deixou passar ou algo assim. Lá em cima tu diz lá, aperta ou... É. Se tivesse algum outro botão, alguma coisa. Aqui não tem nada. Que que é esse aqui? Esse aqui não dá pra interagir. O que dá pra interagir no stop e no start. Só que ele não tem força. Ele vai pra 9, né, cara? Ele vai pra 9. Por que que ele vai pra 9? Ele tem que chegar no 0, por exemplo? Não, cara. Eu entendi que tinha que ficar em 10, não era isso? Pois é. Aqui ele diz 10. É... O que? 15? Não dá pra ler o resto. Ele tá amassado ali, né? Mas tudo indica que é o 10, né? Assim, ó. Quando tu aperta aqui, ele meio que... Ele vai pro 9, né, velho? Será que tem que deixar ele no 11 pra ele ir pro 10? Vamos lá. Ah, porque ele, tipo, baixa um pouquinho? É... Sei lá, né, velho? Porque tem um Ki um pouquinho pra mais. Vamos testar. É, eu tinha um registro dizendo que tinha um problema com... Com o gerador, né? Será que não é esse o problema? Vamos ver se dá pra aumentar um pouquinho mais, né? Tipo esse. É, eu acho que tem que ser um pouco mais, né? Mas eu acho que não tem. Tira aquele... É o do meio aí. Aí. Aí eu acho que... Deixa... Deu um Ki diminui um pouquinho, né? Diminuiu demais. Demais também, né? E esses aqui só aumentam. Dá pra aumentar e daí tentar diminuir. É. Aí, 11. Aí. Vamos tentar no 11, né, cara? Quando vem aquela falha aqui... É pro outro lado. Quê? Pera, pro outro. Aquela falha que ele dá, ele puxa pra baixo, né? E aí dando aquele... Tem que dar uma compensada, né? Tem que dar uma compensada. Fala, alô! Elinja! Aí, cara. Estoncos demais, né? Esse barulho vai chamar bicho, né? Certeza. Estoncos demais, hein, cara? Galera, acho que esse aqui é um bom ponto pra gente parar. A ideia era trazer um pouquinho do game pra ver se vocês se animam. Eu, sinceramente, recomendo todo mundo jogar essa demo aqui. Porque eu amei! Gostei também, velho. Eu vou dizer, a parte do medo ali, eu tomei um sustaço. E na parte de exploração, eu achei bem legal. Achei os puzzles gostosos de fazer, assim. Esse aí ia ficar mais umas 15 horas se não fosse o Loló, né? Mas tudo bem. Com a Deus, né? Tem uns puzzles legais, né, cara? E eu achei só... Uma coisa que eu queria comentar aqui, eu achei a movimentação bonita da personagem. Não, ele todo caprichadinho, o jogo, né, velho? Eu achei, sinceramente, o movimento da roupa e tal. Eu achei tão bonitinho esse jogo. Gostei bastante, velho. Achei bem legal. Tem um quê de sinistro aí, cara? Com essa névoa aí. Ah, eu gostei. Olha, gostei. Achei legal. Quem quiser testar aí, tem a demo aí. Playstation, Xbox, PC aí. E tá vendo já o jogo aí que ele lançou esse ano aí. Mas faz algumas semanas já, né? Que saiu. E a gente queria conferir e trazer aqui no canal, né? Nossa, aprovado. Bem legal. Galera, lembra de dar aquele like aqui. Que vocês ajudam demais, demais, dando um like aqui. Comentem o que vocês estão achando do jogo. Se vocês querem ver mais vídeo, live do Tormented Souls. Comentem aí pra gente saber. E até a próxima! Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti